Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu estou fazendo a pele da Virginia Eu estou usando essa caixinha aqui de 12 cores Que é da Super Soft da Faber-Castell de tons de pele Primeira coisa eu venho com lápis base No caso pode vir com rosa claro Esse daqui é um número que vem Ele é 802 da caixinha de tons de pele E aí eu passo por cima a parte que eu quero usar Eu passei aqui, não dá pra vocês verem muito bem Mas eu coloquei, primeiro eu fiz a base Aí depois eu venho com o lápis 803 dessa caixa Que é um pouquinho mais escuro desse Uma dica pra vocês, vocês sempre vem forçando no começo E depois vocês vão suavizando quando for chegando no meio Desse jeito aqui Agora eu venho com esse tom que é o 783 da caixinha de tons E aí eu vou passando nas partes mais escuras Que no caso são nesses cantinhos aqui Eu passei nesses cantinhos aqui E fui suavizando até o meio novamente Eu venho com esse daqui que é o 787 Que é um pouquinho mais alaranjado, tá vendo? Quase igual o bordô da Faber-Castell E aí eu passo por cima de todas essas sombras aqui que eu fiz E aí eu passei nessas partezinhas Esse tom aqui é pra dar mais uma cor Pra não ficar muito nude assim, sabe? Pra ficar mais coloridinho E aí eu passo essas cores pra ficar uma cor meio quente Não sei dizer direito Depois eu venho com rosa claro E passo por cima de tudo isso que eu fiz Em várias direções Pra preencher todos os espacinhos Você fez isso, eu venho com esse tom aqui 802, que é o último tom que a gente vai passar Um tom mais branquinho Aí você passa por cima de tudo isso que você fez de novo Pra dar uma selada no desenho Foi assim que ficou a pele da Virginia Se vocês quiserem que eu trago um tutorial De como que eu vou fazer o cabelo dela A blusa e tudo mais Deixem nos comentários Que eu vou adorar fazer pra vocês Já me segue pra vocês não perderem nada Que vai sair aqui no perfil E é isso, comente o que vocês acharam Deixe seu joinha E também compartilhe esse vídeo Pra chegar em mais pessoas E é isso e até o próximo vídeo E é isso e até o próximo vídeo